Sobe um, dá pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O bailão tocando forte, o de copo na mão Seja plataforma ou guarujá Senhora que eu vou encostar Quer ir vir na praia e vai dar viradão Papara, cita de olho nois Boa fase, papo e boi Toma tudo e de novo passo abatido Ah, os moleque é liso E não para O paizão é hoje que o nem braza Que o paizão é hoje que o nem braza Que o paizão é hoje que o nem braza Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que o nem vai jogar